Oi, oi pessoal! Hoje eu tô aqui na Oficina Guerra e, gente, finalmente as férias estão chegando, né? E você que quer viajar com segurança, passa aqui na Oficina Guerra. O Guerra ficou maluco! É o melhor preço da cidade. Aproveite as condições imperdíveis. Aqui a gente tem troca de óleo, freio, pastilha, troca de pneu, alinhamento e geometria. Oficina Guerra, rua Professor Portos Veloso, 95. Rode nas férias com segurança e muita economia.